E chegou a cidade de Monte Castelo, no Oeste Paulista, hoje à tarde, o corpo de Denise Neves dos Santos. Ela foi assassinada pelo marido na cidade de Campinas. Depois de cometer o crime, José Wilia da Silva foi encontrado morto dentro de um carro na cidade de Coroados, na região de Aracatuba. O motivo do crime ainda é investigado pela Polícia Civil. Eles ficaram juntos por pelo menos seis anos e há pelo menos dois já não estavam mais se dando bem. Por algum motivo que ainda não se sabe, o José foi até a casa da Denise e acabou matando a própria esposa. Logo na sequência, pegou o filho de nove anos e fugiu em direção à cidade de Monte Castelo, já na divisa com Minas Gerais, onde mora a família de Denise. Lá, acabou deixando a criança num sítio e depois seguiu em direção ao Noroeste Paulista. Na cidade de Coroados, na região de Aracatuba, a 430 quilômetros daqui de Campinas, foi encontrado morto pela polícia no final da noite de ontem. As circunstâncias ainda não são conhecidas. Dentro do carro havia um cobertor, um pacote de batatas fritas e também uma garrafa com líquido, que ainda não se sabe. Pode ter sido essa, inclusive, a causa da morte de José. O filho acabou sendo deixado no sítio, em segurança, mas ele relatou também que o pai estava muito nervoso, falava toda hora em sangue. Muito provavelmente, a criança deve ter visto a mãe morrer. A polícia civil ainda está investigando todos os detalhes, até porque o celular, que muito provavelmente é da Denise, foi encontrado no carro de José, em Coroados. Além do celular, que pode ser da Denise, também foram encontrados documentos em nome dela, como Vale Transporte, Vale Refeição e até um carnê do IPTU daqui da cidade de Campinas. O crime foi registrado aqui no quarto distrito policial, depois encaminhado ao setor de homicídios e proteção à pessoa. A polícia civil dá o caso como esclarecido, mas ainda quer saber a motivação. O que teria causado essa morte tão brutal aqui na cidade? O corpo de Denise deve ser enterrado amanhã de manhã na cidade de Monte Castelo. Já o corpo de José Willian será enterrado também amanhã, só que em Campinas.